Esse aí é o famoso bebê mongol Um chefe muito idiota, um chefe difícil A radiação acaba, ele apela jogando coisa E a estratégia é simples, a estratégia é você matar ele jogando coisa também Ele joga essas paradas, né? Olha lá, vou ensinar vocês a lançar as paradas Você pega as coisas com o haram e você pode jogar em duas distâncias diferentes, né? Você pode jogar reto ou ir pra cima O botão de jogar reto é o quadrado E o triângulo, ou comédia E o triângulo ele lança mais de longe E mais pra cima, né? O quadrado é mais pra perto X pra pegar Aqui, o ruim é que ele vai tentar me atacar, né? Pronto, triângulo assim que ele tiver coisando É pra garantir que chega lá Eu gosto de chegar bem pertinho mesmo Porque não é garantido que chegue as duas distâncias ainda Ele não são tão longe Ele não lança tão longe, né? E ainda vou mandar por cima Deixa eu mandar com o quadrado agora que tá perto Tá bem pertinho aqui Quadrado Ele lança mais baixo, tá vendo? E nem pegou É por isso que eu prefiro lançar com o triângulo Eu criei um sestre legal Algum momento eu criei o sestre de Usei o especial aí Porque se ele tivesse jogado um carne em mim Não ia fazer o dano Pra não ser você invulnerável Deu outro especial Como eu já falei Eita Acabou os carros O que é que a gente faz? A gente espera ele lançar mais, né? Na cara Seu bebê mongol De longe De distância sempre O rarambi O problema é do rarambi ser lento, né? Porque ele pode desviar É quase impossível E Errou Tá vendo? O problema foi que foi acima demais Pegou na caixola do bicho Eita O chefinho meio chato O negócio é não morrer pro bicho, né? Porque Essa pinta Pra começar a gravar Eu vou ter que perder outro espaço De Outro arquivo de gravação Pra garantir que Se perder Volte a gravar dentro E fica salvo, né? Tome Morrer para o bebê Mongol Aqui não Que não é interessante Para ninguém Ô babacão Tine O ruim é que ele quebra? Pô, deixa o meu carro, cara Você tá lançando pra mim Eu quero lhe devolver E você fica quebrando Essa roça Para daí Tira no mesmo segundo Para, cara Ele vai me escutar Já já E atender as minhas pressas A pessoa janta Seu babacão Carro Pô, como é que tá? Errando, cara Assim, meus caras A jogar o carro Na distância certa E essa foi Uma das piores tentativas De matar o bebê Mongol Que eu já fiz Não tô acertando uma Ele joga a mãe Aí ele joga a mãe mesmo De repente É a madura Porque o bebê Mongol O chefe Sempre aconteceu Isso, né? Tipo de De pegarem Alguma coisa De radiação Ele pegou Um dos genoma De aprendizado Ele pegou O genoma De aprendizado Que o cara Vai colocar no rarame Mais tarde É por isso Que ele é um desses Bebezinhos Aí que ficou Ele é um desses Gordinhos Que ficou mais forte Por causa do genoma Que ele pegou Opa Olha lá Vai com Aquele genoma Aqui que o arame Cara Pega no ângulo Cara Ponto Tá com a cicatriz Meio errada Porque eu imagino Que você também Pode chegar lá Com o lobo E dar uma cortada No bicho Mas a maneira Mais efetiva Que tem é essa Não tentem Ir com o lobo Porque tira dano Dá um dano Bem pequenininho Mas não é interessante Você tomar uma chapuletada Do bebê Mongol E cair morto Que ele é um dos Que ele é um dos